A gente abre a edição de hoje mostrando que a cada minuto 54 pessoas são vítimas de crimes cibernéticos no país O problema é tão recorrente que fez aumentar o movimento nos cartórios do país Isso mesmo, entenda na reportagem Há menos de um mês esta mulher teve um vídeo íntimo divulgado na internet O susto foi grande Na hora que eu vi eu fiquei assim chocada porque uma brincadeira que foi feita no WhatsApp Caiu no Facebook e tentaram deturpar a situação para prejudicar e pessoas comentando, me xingando A cada minuto 54 pessoas são vítimas de crimes cibernéticos no Brasil Segundo a multinacional Simantec, empresa especializada em segurança digital O problema tem acontecido com tanta frequência que as pessoas estão procurando até os cartórios de nota para comprovarem o crime Aqui elas registram uma ata notarial que é um documento para comprovar o fato Se a pessoa apresentou fotografias no caso, aquilo lá o cartorário vai transcrever aquelas fotos que foram tiradas por aquela pessoa Se existe uma conversação também será transcrito na íntegra aquilo que foi falado Segundo dados do Colégio Notarial do Brasil, Sessão São Paulo Nos últimos cinco anos cresceu 94% a procura por esse serviço nos tabelionatos de todo o país Somente em 2016 foram registrados 58.416 atos dessa natureza Em 2015 foram 44.792, um aumento de 30% Só no estado de São Paulo, a formalização de documentos que comprovam abusos e crimes virtuais nos cartórios cresceu 45% nos últimos quatro anos Em 2017 já foram registradas 10.934 atas notariais Este advogado explica que a ata notarial existe desde o Brasil Colônia Mas só foi regulamentada por lei em 2015 O documento tem valor jurídico e é uma importante prova para comprovar qualquer fato Isso não tira a importância do boletim de ocorrência, que deve ser feito também Mas ela vai servir como prova de uma futura ação penal e até mesmo de indenização de danos morais As medidas judiciais estão sendo feitas e agora é esperar que o juiz tome uma providência Mas ela vai servir como prova de uma futura ação penal e até mesmo de indenização de danos morais